e olha eu parei aqui meu querido telespectador olha que bicho interessante chamado avestruz vamos chegar aqui que tem aquele espinho lá que maravilha galera aqui perto de minha casa ó olha só que ave magnífica isso aí a galera faz corrida deles olha tem mais galera lá mais avestruz eita nós que maravilha olha só velho e como é teu nome que lindo e velho eu sou um deus dessa cara uai seu app de vídeos curtos